E aí galera, aqui é o Reni, finalzinho do ano né, hoje eu trago pra vocês Greenwood Defense, quem vai assistir na Costa TV vai assistir mais cedo, mas quem vai assistir no YouTube é só ir lá pro final do ano, então quer conteúdo mais rápido, vai na Costa, enquanto o YouTube não monetiza ainda, a Costa tá monetizando, então é isso, vamos lá iniciar o nosso Greenwood Defense, estágio 1 Battle, protege o Rei, mover a câmera, a mana pra eu sumonar os meus aliados, tenho magias, eu posso liberar novas unidades, novos exércitos podemos ver assim, com dinheiro, posso fazer o upgrade, posso melhorar minhas coisas, vamos lutar, vou colocar uma galinha e um papo, top, tô lutando contra sapos, isso, e aqui eu acelero né, e aqui eu olho como é que tá a batalha aqui, aí eu cheguei no chefão, tá segurando bem, parece que o pato der chute, vamos de patão então, vai segurando bem, já ganhou essa, vou passar mais um, uma galinhazinha só pra garantir, nível completo, vamos passar, Strong Frog, Basic Frog, Spawn Frequency minha mana tá muito fraca, velho, rápido, ah não, é que eu tô, rápido também, é, o patinho ainda se segura, mas é muito lento, ah galinha tá andando bacana, ixi, eu não tenho magia, eu acho que a gente perdeu é essa, oxi, a gente tava batendo a novembro, e aí eles batem primeiro na galinha, ah, o rei podia bater também, né, o que a gente vai recuperar, poderes das galinhas, ah, o rei bate, parece que não batia não, é, eu vou acelerar aqui um pouquinho pra ver se a gente consegue pelo menos, fazer umas unidades aqui melhorzinho, porque tá difícil, o pato demora muito pra bater, galinha é DPS, lá tem um pouco a segura, o dano, não sei se pode sobreviver, isso, vamos ver, uma galinha, vai chegando, vai, não chega, vai, não chega, Vamos, galinhas Já tem outro pato Pronto, agora só galinha Ai, meu pato morreu Ai, meu depeço Galinha unha Galinha unha, cara Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisinha Aham, estágio 15 Herói Posso comprar por 500 Um dano, acrescenta unidade dano Ah, é por tempo Unidades Shot bullets Segundo, hi-how Aham Interessante Esse aqui O tanque Nada pra comprar tudo Então eu vou comprar logo tudo Uhum Ah, é cada 3 É o velho 3, gente Bloca Ah, tá Esse aqui bloqueia Aqui é cada 3, ele ataca de novo Cada 3, ele bloqueia Aqui é cada 3 Solta mais um ataque Super resistente É uma pedra, né? E o coelho invoca coelhinhos Ah, ok Vamos lá pra batalha No estágio 3 Queria alguma coisa que melhorasse minha velocidade Vamos começar com um coelhinho Vamos invocar outros coelhinhos Olha isso Para um DPS bom Agora eu invoquei minha pedra Para segurar a onda Um patinho Um patinho Para segurar mais a onda ainda E uma galinhazinha Pronto Vou jogar outro coelhinho Para invocar outros coelhinhos E assim vai Agora eu quero invocar outra pedra Vamos ver como é que estamos aqui A pedrinha está viva até agora Está segurando bem O tanque Os coelhinhos Estão protegidos Então Beleza Invocar umas duas galinhas Invocar um bicho Para tirar de longe E mais uma pedrinha Pronto Acho que já tancou tudo Depois dessa Acho que não tem como não Vamos para a próxima etapa Mas eu estou com quanto tempo Já está com sete minutos Já Começar com o olho Foi boa Acho que foi começar com pedra É que vai dar uma segurada Mas A velha também está usando Um dano legal E já invocou um coelhinho Lá de longe Foi ótimo Olha lá Nem aparece ele Vamos colocar uma tirada Para ver como é que funciona Um tiro de muito longe Bom Mais um Uma galhinha Que é rápida Estamos indo Estamos avançando Pô, joguinho A música de verdade é muito boa Mesmo com a aceleração Na música Fica a mesma coisa Não estou acelerada Aí dá Vamos ver Ó Estou chegando longe Com as coelhinhas Mais uma pedrinha de tanque Acho que acabou Não tem mais nada Para fazer não Vou colocar as galinhas Agora para o DPS Mais forte Pronto Não tem nem como revidar mais Vamos ver o que dá Para comprar agora Tem um planter Tem um paracol Tem um toucan Um toucan Esse aqui cura Vamos comprar Esse cura Esse é um DPS Futebol Longas distâncias Muxo É caro Já não tem Nome de toucan E de caracol Já tem um de pataca de longe Vamos começar como Eu gosto de começar Com um coelhinho Coelhinho é muito apelão Eu achei muito apelão Vou pegar pedrinha Para segurar Porque agora Tem tirador Tem sapo com arma Aqui Tá maluco E acho que eu demoro Eu ia ter começado Com um punk mesmo Independente Vamos começar Abrindo um toucaninho Aqui para curar Está curando DPS Vamos ver Está um bom DPS Deixa eu colocar umas galinhas Aí Deixa eu colocar umas galinhas Nossa Não segurou nada A galinha Está segurando A vida do rei Eu vou ter que botar Um bicho que ataca De longe Também Vamos ver O que vai resolver É muito sapinho Acho que é Essa que eu perdi É Vamos a revanche Acho que só essa também Para a gente Segurar a onda Não Ainda não Pronto Pedrona Coelhinho Para já Convocar Outro Não adianta Eu curar Agora Mais outra pedra Mais outra pedra Caramba Está difícil Vou acelerar aqui Para ficar mais dinâmico Uma galinhazinha Ó A pedra sobreveveu Boa Pedra Galinha Bem galera Eu acho que Dessa vez Não vai rolar Para nós não Então é isso galera Obrigadão Desculpa Eu fico com a derrota Mas valeu Tenho